Bom dia, Daniel. Bom dia, Daniel. Bom dia, Natália. Bom dia, Daniel. Bom dia, Natália. Bom dia, Vivian. Tainara chegando também. Bom dia, Vivian. Bom dia, Tainara. Foi muito pouco, quase nada, que eu deixei. Algumas roupas penduradas. Será que eu sei? Que você tem as tuas aqui, que me falam da... Opa! Isabela também na área aí, ó. Bom dia, Isabela. Por onde andei? Deixa eu abrir aqui as minhas coisinhas, meus quadros. Umas coisas penduradas. Algumas coisas penduradas. Será que eu sei? O que eu sei? Se eu fizer aqui. Ser mesmo, eu estou aqui. Já compartilho aqui com vocês, já, hein? Vou dar uma leve formatadinha aqui, trigonometria. Hoje daremos início às nossas funções trigonométricas, funções trigonométricas. Já, já iniciamos. Ctrl-V, 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 beleza. Já é suficiente para começarmos. Um, Breno e Antony também. Breno e Antony. Dois, Antony na área. Antony. Antony. Bom dia, Vívia, bom dia, Tainara, bom dia, Natália, bom dia, Isabela, Daniel, Breno e Antony, um e Antony, dois, que está entrando aí também. Antony e seu irmão gêmeo. Antony, tem um outro Antony aqui que está, a mensagem, ele está entrando, mas não entra. Está entrando, mas não entra. Vamos lá. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. É porque eu fechei a... Ah, tá. Entendi. Vamos, vamos, vamos. Fechando o painel, diminuindo esse cara aqui. Galerinha, hoje começamos o nosso objetivo final, nossa reta final da parte de trigonometria com as funções trigonométricas, onde vamos resgatar muita coisa do que nós vimos até o momento. Vamos resgatar, lá no início, conversão de unidade de medida de arcos, grau, radiano, radiano, grau. Vamos resgatar ciclo trigonométrico, onde que um ângulo, um arco, ele para no ciclo trigonométrico, quando esse arco der muitas voltas, ok? De acordo com o quadrante, avaliar qual é o sinal das relações trigonométricas de acordo com o quadrante, seno, cosseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, ok? Vamos usar a nossa relação fundamental da trigonometria, vamos usar os triângulos retângulos também, porque na relação fundamental da trigonometria, a gente tem a opção de usar a fórmula zin, ou a opção de trabalhar com o triângulo para descobrir as relações trigonométricas, sempre que nós tivermos alguma outra dada. São seis relações trigonométricas ao todo, seno, cosseno, tangente, secante, cosecante e cotangente. Através dos triângulos retângulos, a gente permite a gente que, conhecendo uma das seis, usar os triângulos retângulos para encontrar as outras cinco relações trigonométricas. Então vamos usar isso bastante, ok? Redução ao primeiro quadrante, nós vamos utilizar também bastante. E equações trigonométricas, nós vamos usar, que a gente viu recentemente, aplicar tudo isso aqui nas nossas funções trigonométricas. E tem coisas que são relativas somente a esse capítulo, que é o que nós vamos começar na nossa aulinha de hoje. Então vou fazer algumas colagens aqui, ok? O material está quase finalizado, faltam... Aliás, eu acho... Falta só, na verdade, colocar os gabaritos nas questões. Nas questões que você vai receber, são 14 questões de funções trigonométricas, sendo que, dentre essas 14 questões, de 1 a 7, são questões mais diretas, quase teóricas. Depois, de 8 a 10, são questões mais práticas. E depois, de 10 a 14, são as questões do Enem, nas últimas provinhas do Enem. Então caiu uma função trigonométrica em 2014, outra em 2015, outra em 2017, outra em 2018 e outra em 2019. Ou seja, 5 anos seguidos, cobrando funções trigonométricas, que é o assunto queridinho da trigonometria nos últimos anos. De forma muito inteligente até, porque dá para você explorar bastante coisa sobre funções trigonométricas. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar a nossa colagem, meus queridos. Bom, para a gente iniciar, é o seguinte. Toda função, não importa se ela é primeiro grau, segundo grau, se ela é exponencial, se ela é modular, logarítmica, toda função, ela tem uma forma de ser escrita, ok? A propósito, a gente não começou funções trigonométricas não, confere. Só para a minha memória. Não. Ah, que bom. Me bateu uma leve dúvida agora aqui. Não é possível que a minha memória vai me falhar tanto assim. Bom, então vamos lá. Toda e qualquer função, ela sempre tem uma forma de ser escrita, uma forma algébrica. Por exemplo, a função de primeiro grau, f de x igual a ax mais b. Função de segundo grau, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Toda função, não importa como ela seja, de que tipo ela seja, ela sempre tem uma forma de ser escrita, uma forma algébrica, ok? Nas funções trigonométricas não é diferente, porque é um tipo de função. Opa, tem outra pessoa chegando aqui para a gente também. Eu tiro isso aqui. Right. Ok. Então vamos lá. Vamos a essa forma algébrica. Deixa eu dar um Ctrl C e um Ctrl V. A princípio, aqui nessa forma algébrica, vai aparecer escrito somente seno. Mas tudo que a gente for ver aqui nessa aulinha dessa semana, serve tanto para o seno, quanto para o cosseno, ok? Então tá aqui, ó. Toda função trigonométrica tem essa forma algébrica de ser escrita. F de x, ou y, tanto faz, igual a a mais b vezes seno de mx mais alfa. Beleza? Alguns livros trazem a, b, c e d. As letras pouco importam. O que importa é que esses elementos que estão em vermelhinho são os nossos coeficientes numéricos, assim como acontece com as demais funções. Quando você se depara lá com uma função de segundo grau, por exemplo, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, as variáveis aqui são y e x. a, b e c são os coeficientes numéricos, onde esses coeficientes cumprem algumas funções dentro da nossa função e dentro do gráfico. Ok? O mesmo vai acontecer aqui. Então, f de x igual a a mais b seno de mx mais alfa. Ótimo. Só que, meus queridos, se a gente for analisar inicialmente a nossa função mais elementar, a função básica, f de x igual a seno de x, mesmo essa função mais básica, mais elementar, ela possui esses quatro coeficientes numéricos. Minha pergunta para vocês inicialmente é, para que eu tenha essa função padrão básica, f de x igual a seno de x, quais são os valores dos nossos quatro coeficientes, por favor? Quais são os valores de a, de b, de m, e de alfa? Por favor. Identifique para mim esses valores. Para que eu fique só com f de x igual a seno de x. Quanto deve ser o a? Alguém? Zero. Zero. Qual deve ser o valor de b? Um. Um. Ótimo. Qual deve ser o valor de m? Um. E de alfa? Zero. Ótimo. Então, se eu substituir todos esses coeficientes aqui dentro, o que vai sobrar para mim é f de x igual a seno de x. Beleza. Toda função trigonométrica tem esses quatro coeficientes e é justamente o que nós vamos analisar a partir de hoje, o que que esses coeficientes vão fazer com a função. Só que a princípio é preciso entender o que que acontece com a função mais básica, mais primitiva, que é a função seno de x. Ok? Então vamos ver algumas características dela. E para isso, para entender a função, a gente precisa, antes de qualquer coisa, obviamente, daquela nossa tabelinha básica. Jóia? Nossa tabelinha básica. E aí vamos buscá-la aqui, só para a gente relembrar. Então vou dar um Ctrl C aqui. Então analisemos inicialmente a nossa função mais primitiva e básica. Está aqui. Deixa eu dar um Ctrl C diferente ali. Deixa eu dar um Ctrl C em partes. A gente tem a nossa chamada tabela dos ângulos notáveis. Ok? Aí nós vamos resgatar lá nosso ciclo trigonométrico. Aqui, então, estão os nossos ângulos notáveis. Os principais ângulos. Então está aqui x e a função seno de x. Então nós temos 0, 90 graus, 180, 270 e 360. E além desses, nós temos aqueles 30, 45 e 60 que a gente conhece. Não se esqueça, e aí vamos recordar um pouquinho, vou fazer um rascunho, daqui a pouco eu apago. Lá no ciclo trigonométrico, nós vimos que era uma circunferência de raio 1, onde os eixos representavam não mais x, y, mas senos e cossenos. Seno era o eixo y. Ok? Onde a gente viu que toda vez que os nossos arcos, eles paravam em cima dos eixos, para a gente determinar os valores de seno e cosseno, a gente analisava o valor das suas coordenadas. Esse ponto aqui, por exemplo, tinha a coordenada x igual a 1, devido ao tamanho do raio, y igual a 0. Já esse ponto aqui tinha a coordenada x igual a 0, y igual a 1. Este outro, x menos 1, y igual a 0. E lá embaixo, x igual a 0, y menos 1. E como seno representava a nossa coordenada no eixo y, então as nossas coordenadas y nos davam os valores do seno dos nossos arcos localizados nessas quatro posições. Por essa razão, 0 graus, o seno vale 0. Em 90 graus, ou π sobre 2 radianos, o nosso seno vale 1. Em 180 graus, ou π radianos, o seno, que é a coordenada y, tem valor 0. 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos, o seno, coordenada y, valendo menos 1. E o 360, completa uma volta, volta a ter seno 0. Ok? Beleza. E o que acontece? Se a gente der a outra volta, tudo se repete. Mais outra volta, repete, repete, repete. Essa é a razão para o qual as funções trigonométricas são chamadas de funções periódicas. Porque elas se repetem em ciclos constantes. Ok? Então, em vários ciclos. Beleza. E aí, meus queridos, a partir dessa tabelinha dos nossos ângulos notáveis, a gente consegue, então, construir o gráfico da nossa função seno, que vai ter o formato de uma onda. Uma onda, no caso do seno, essa onda se chama senoide. Então, ela é uma onda. Beleza? Onde, quando x é 0, o valor y da função é 0. Quando eu tenho 90 graus, o valor é 1. 180, valor 0. 270, menos 1. 360, volta para 0. E depois tudo se repete, a onda se refaz. A onda se refaz. Então, ela vai infinitamente. Periodicamente. Por isso que todo evento na natureza, que seja periódico, repetitivo, cíclico, vai ser modulado, vai ser representado por uma função trigonométrica. Beleza? Muito bem. Só que a gente tem que analisar algumas coisas sobre essa função trigonométrica. Por exemplo, toda onda, vocês acham que já viram ondulatória em física esse ano? Diga pra mim. Por favor. Estão vendo. Estão vendo? Sim. Oh, maravilha. Então, vamos lá. Vamos complementar as informações. Ótimo. Como é que se chama na física esse ponto mais alto, esse platô mais alto da função? Como se chama isso? Crista. Crista da onda. Isso aí. Estou usando o platô que já está até na moda. Toda vez que eu vejo a onda da Globo, o platô de contaminação, de morte, sei lá, já está enchendo o raio do saco já. Isso aí. Ótimo. Crista. Mas aqui nós chamaremos apenas de valor máximo da função. Na física, esse ponto mais baixo, esse nível mais baixo se chama vale. Confere. Nós aqui na trigonometria chamaremos apenas de valor mínimo da função. Diferente das funções de segundo grau que tem ou um máximo ou mínimo, aqui nas funções trigonométricas nós teremos valores máximos e mínimos. Existem as duas situações. E, meus queridos, se tem um valor máximo e também tem um valor mínimo, então nós também encontraremos um valor médio, que obviamente sempre está entre os dois. Sempre. Entre os dois. Estou destacando aqui exatamente os pontos que nós vamos precisar falar sobre o nosso gráfico. Valor máximo, valor mínimo e temos um valor médio. São pontos importantes da gente analisar. Outra coisa que a gente precisa analisar. Se a função, ela se repete de tempos em tempos, então existe um período de tempo onde o nosso gráfico ele vai se desenvolver até ele vir a se repetir e depois repete e repete. Então, esse período de tempo é chamado justamente de período. Então, o período de uma função trigonométrica é o tempo que ela leva para cumprir as suas quatro etapas. Por que quatro etapas? Porque ela tem que passar pelos nossos quatro quadrantes e em cada quadrante ela tem um comportamento diferente. Então, é o período, é o tempo que se leva para cumprir todas as etapas de uma função trigonométrica. E nós vamos analisar agora o que cada uma delas vai fazer com a nossa funçãozinha. Então, vamos à próxima página e analisemos o seguinte. Bom, analisemos isso aqui. CTRL C. Isso aqui está no material que você vai receber. Só faltam os gabaritos. Por isso que eu não coloquei ainda lá. Ficou um CTRL C muito feio. Apareceu uma listinha vertical ali do lado. E eu acho que vai ser inevitável, porque está muito no cantinho. Não, foi evitável. Está aí. Galera, esses são os nossos quatro coeficientes e o que cada um deles faz com a nossa função. E aí, deixa eu dar outro CTRL C na nossa função, para a gente voltar a analisar esses quatro elementos. CTRL V. Beleza. CTRL V. Está aqui a nossa funçãozinha. Beleza? Esse é o gráfico da função seno de X, a função mais básica que a gente viu. E observe o seguinte. Esses quatro coeficientes, cada um tem a sua função dentro. A gente viu quais são os valores básicos que eles precisam, os valores de referência para a nossa função seno de X. Só que à medida que a gente vai alterando aqueles valores de referência, isso vai se refletindo dentro do gráfico. Ok? Então, por exemplo, a função seno de X, a função primitiva seno de X, f de X igual a seno de X, ela tem as seguintes características. Também está no material que você vai receber. Por exemplo, ela tem um conjunto imagem, que é o reflexo dela no eixo Y, o conjunto imagem variando de menos um até um. O que é o conjunto imagem? É um conjunto que te leva desde o ponto mais baixo da função, mínimo, e te leva até o ponto mais alto da função. Em qualquer que seja a função, o conjunto imagem é um conjunto que te leva do mínimo até o máximo. Ok? Isso é o conjunto imagem da função. Na função seno de X, o mínimo é menos um, máximo igual a um. Ah, professor, mas toda função trigonométrica tem esse conjunto imagem? Óbvio que não. Isso é para a função seno de X. As alterações que ocorrerem dentro dessa função vão efetuar algumas alterações, dentre elas o seu conjunto imagem. Outra característica da função seno de X. A gente viu que toda função trigonométrica é periódica. E o período da função seno de X, que é o tempo que ela leva para cumprir as suas quatro etapas, os quatro quadrantes, o período é igual a 2π. Por quê? Mais outros 2π, ele completa de novo os outros quatro períodos, os quatro ciclos. Mais 2π, mais 2π é o tempo que ela leva. Só que essas coisas todas são alteráveis. Ok? E vamos ver como que isso se altera e quem altera. Por exemplo, Natália me falou, por exemplo, que na função seno de X, o nosso Azinho, o nosso coeficiente A, ele é igual a zero. Ótimo que ele é igual a zero. E por quê? Primeira coisa que nós vamos analisar, e nós vamos analisar em ordem, esse valor Azinho da nossa função, ele sempre irá representar graficamente o valor médio da função. Se toda função trigonométrica tem o máximo e tem o mínimo, esse valor de A é exatamente o valor médio da função. Se ele é um valor médio, meus queridos, você consegue observar isso muito claramente no gráfico. Mas se você ainda tiver dúvida, basta pegar o valor mínimo da função, somar com o valor máximo e, como ele é um valor médio, tirar uma média entre eles, dividir por 2. Então, esse coeficiente A, ele representa o valor médio da função. Ok? Agora, qual é o papel dele dentro do nosso gráfico? O papel dele é pegar esse mesmo gráfico e jogar esse cara ou pra cima ou pra baixo. Ele não vai tornar o gráfico mais estreito ou mais largo, ele não vai tornar o gráfico mais alto ou mais baixinho, não. Ele só pega o gráfico e joga esse cara pra cima ou joga esse cara pra baixo. Ok? Ele faz uma modulação. Então, joga pra cima ou joga pra baixo. Mas na prática, o que nós vamos precisar, ele é o valor médio, que é a média aritmética entre o mínimo e o máximo da nossa função. Beleza? Esse é o nosso Azinho. Então, Azinho representa aquela linha média que nós traçamos entre o máximo e o mínimo. Esse cara representa o nosso Azinho. Segundo coeficiente B, ele se chama amplitude do gráfico. Nós vimos que as funções trigonométricas seno e cosseno são ondas e por serem ondas possuem uma crista e um vale, valor máximo e valor mínimo. A nossa amplitude é o quanto a nossa onda cresce ou o quanto que ela decresce, sempre tendo como referência o seu valor médio. Então, esse é o nosso coeficiente B. Ih, caramba, aqui eu dei um ctrl c, mas não tem nada a ver isso aqui não, tá? Aqui não tem desloca verticalmente. Esquece isso aqui, ó. Vou ter que tirar isso do material. É só amplitude, mas nada. Nada. Ok? Então, amplitude é o quanto a sua onda sobe ou o quanto ela desce, tendo como referencial o seu valor médio. Beleza? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um valor médio igual a zero. Zero. E, para chegar no máximo, eu cresci apenas uma unidade. Para chegar no mínimo, eu decresci uma unidade. Então, o nosso valor de B nessa função seno de x é igual a 1. E isso também Natália tinha observado lá no início, quando a gente montou a função trigonométrica f de x igual a seno de x. Então, B é a amplitude, torna a sua onda mais alta ou mais achatada. Ok? Mais alta ou mais baixinha, mais achatada. Essa é a função do B. Ok? Depois vem o nosso coeficiente M, meus queridos. M. M, ele não é o período. Por isso que eu coloquei entre aspas. O M, ele é responsável por mexer no período. O período é simbolizado pela letra P, que a gente viu aqui na função seno de x. O tempo que ele leva para cumprir todo o seu trajeto, ele vai de zero até 2π. Então, período é 2π. Mas por que é 2π? Porque, na verdade, eu dependo desse Mzinho. Sim, porque a fórmula do período é 2π sobre o módulo de M. Aqui, Natália me disse que o nosso M na função seno de x, o nosso M é igual a 1. Então, se eu dividir 2π pelo meu valor de M, 1, o período é 2π, é o que nós vimos aqui no gráfico. Mas, se esse Mzinho, ele diminuir, diminuindo a fração, diminuindo o denominador, o resultado da fração aumenta. Ou seja, o período fica maior. Período maior significa que o gráfico vai levar mais tempo para cumprir as quatro fases do gráfico. Então, se eu diminuir o M, denominador, o período aumenta. Aumentar o período significa deixar a onda mais larga. Ela leva mais tempo para cumprir as quatro etapas. Agora, se eu aumentar o M, se eu aumentar o denominador, o resultado da fração diminui. O período diminui. Diminuir o período significa que você vai completar as quatro etapas em menos tempo. A sua onda fica mais estreita. Então, o período torna a onda mais larga ou mais estreita. E são inversamente proporcionais ao valor do M. Se você aumentar o M, ela fica mais estreita. Mais juntinha. Se você diminuir o M, ela fica mais larga. Porque ela se esparrama mais, leva mais tempo para cumprir essas quatro etapas. O período sempre está relacionado a tempo. Ok? E esse alfa nós vamos falar lá no final. Porque esse alfa, ele aparece muito pouco. E ele tem a... Nossa, eu escrevi... Ah não, aqui está certo. Desloca horizontalmente. É a defasagem. Ele vai pegar o seu gráfico do jeito que ele está. Não vai mexer na forma dele. E só vai jogar o gráfico mais para frente ou mais para trás. Ele vai tornar o gráfico ou adiantado ou atrasado. Ok? E ele mexe na defasagem. Graças a Deus, ele aparece muito pouco. Porque quando ele aparece, o nosso trabalho de cálculo aumenta consideravelmente. Na função seno de x, o valor desse alfa é zero. Alfa é igual a zero. Agora, alertas que eu quero te dar quanto a encontrar os valores dos quatro coeficientes. Por favor, observe que desses quatro coeficientes, dois deles aparecem multiplicando e outros dois aparecem somando ou subtraindo. Como queiram. Ok? Dois se multiplicam e dois aparecem somando ou subtraindo. Cuidado para você não confundir o A com o alfa. Ok? O A com o alfa. São dois elementos que se somam. Onde que está a diferença? Meus queridos, se por acaso o nosso alfa existir, ele vai aparecer somando. Só que se o alfa existir, ele tem que aparecer dentro dos parênteses. Se aparecer alguém somando e esse cara não estiver nos parênteses, ele não é o alfa. Ele é o nosso azinho. Falo isso porque muitas vezes acontece do cara te dar uma função e querer te enganar. Por exemplo, te dar uma função assim. F de x ou y igual a 3 seno de 4x mais 2, por exemplo. Nisso aqui, observe que tem alguém somando. Só que se esse cara não estiver nos parênteses, esse carinha aqui, ele não é o alfa. Ele é o A, que ao invés de aparecer lá no início, apareceu no final. Por quê? Tanto faz eu somar no início, eu somar no final, não faz a menor diferença. Então, esse alfa só existe quando ele está somando ou subtraindo, porém, dentro do parênteses. Caso contrário, ele é um A deslocado para outra parte da função. Ok? Entendido? Fala comigo sobre esse alfa. Professor, eu teria como explicar de novo? Não essa parte do final, do início mesmo. O que é? O que é o alfa? Isso. Beleza. Eu vou te mostrar num simulador, Natália. Pode ser? Que é até melhor. Que é o que eu ia fazer agora, inclusive. Seguinte. Deixa eu ver aqui. Grafico.com.br Vou mostrar aqui para vocês uma página da internet. Então, vamos lá. Screen. Eu quero essa calculadora gráfica. Me diga se vocês estão enxergando esse gráfico aqui da função, por favor. Essa página. Sim. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Natália, vou colocar aqui, a princípio, a nossa função primitiva, y igual a seno de x. Ok? Aquela que a gente tinha lá. Jóia? O que eu vou fazer aqui agora, Natália, é o seguinte. Opa. É o seguinte. Eu vou aqui agora acrescentar cada um dos nossos coeficientes. Então, por exemplo. Eu vou agora acrescentar o nosso coeficiente a. Eu vou colocar 2 mais seno de x. E eu vou colocar mais outra função, y igual a menos 3 mais seno de x. Observe o que acontece. Eu só acrescentei o a. Aqui o a era zero. Coloquei a igual a 2. Depois coloquei a igual a menos 3. Olha o que aconteceu com a função. É o que eu coloquei lá. Esse a, ele desloca o gráfico verticalmente. Ou ele joga o gráfico pra cima, ou ele joga o gráfico pra baixo. Mas, quando a gente olha o nosso gráfico. E eu vou dar um print nisso aqui. Ctrl C. Só pra gente rabiscar um pouquinho lá. Quando a gente dá um print nisso aqui. Stop. Alguém falou comigo. Ah, tava no GeoGebra. Isso aí. GeoGebra é top de linha. Top off the line. Então, olha comigo aqui, Natália e os demais. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Agora sim. Tá aí, Natália. Observe que lá no exemplo, eu só mexi no nosso Azinho. Só que a gente comentou que o Azinho representa sempre o seu valor médio. Olha a função azul, Natália. Ela tem como valor máximo 3. Concorda comigo? Sim ou não? Beleza. E o valor mínimo, 1. Jóia? Se eu tenho o valor máximo 3, valor mínimo 1, o meu valor médio é 2. Que foi exatamente o que eu coloquei lá no meu gráfico. Valor médio, 2. Então, ele pegou. O valor médio era 0 na função primitiva. Se eu coloquei 2 no valor de A, ele joga a função pra cima. Valor médio, ele joga pra cima. Aqui embaixo, o valor máximo da função é menos 2 e o valor mínimo, menos 4. Então, com isso, o nosso valor médio, que fica exatamente no meio do caminho, menos 3, foi o valor que eu coloquei pro nosso Azinho. Então, o papel do A é jogar a nossa onda pra cima, se o A for positivo, ou jogar ela pra baixo, se o A for negativo. Mas, visualmente, eu quero identificar o A num gráfico. É sempre o valor médio da função. Ok? Vamos voltar pro GeoGebra. Tudo bem com relação ao A? Sim ou não? Sim. Beleza. Vamos agora ao B. B, Natália? B. Bom. Vou mexer nessa função. Esquece o A. Agora eu quero 2. Vezes seno de X. E eu quero 5 vezes seno de X. Tá aí. Observe que o nosso Bzinho, ele é responsável pela amplitude. Amplitude é tornar a onda mais alta ou mais baixa. Então, observe que na função primitiva, o nosso Bzinho vale 1. Quando eu coloquei um Bzinho igual a 2, observe que a minha altura dobrou de tamanho. Ok? Subiu 2, desceu 2. Quando eu coloquei o Bzinho igual a 5, minha onda quintuplicou de tamanho. Quintuplicou de tamanho. Meu trabalho do mestrado, eu misturei computação, música e trigonometria. Foi sobre o estudo das funções trigonométricas nas ondas sonoras. A amplitude tem a ver com quando você tá, por exemplo, ouvindo uma música e você fala assim, poxa, aumenta o volume. Tá mais alto ou mais baixo? É a questão do volume. É a intensidade sonora que chega a você, que é o que a gente chama de volume. Você tá mexendo na amplitude da onda. A música que tá sendo tocada é a mesma. Então, ou seja, a forma de onda sonora é a mesma. Só que você quer mais alta ou mais baixa, você tá mexendo na amplitude da sua função. Na amplitude. O Azinho, quando você joga lá pra cima ou joga pra baixo, você está mexendo na tonalidade da música. Quem aí toca ou canta, tonalidade da música. Então, é o seu Azinho, quando você desloca pra cima ou pra baixo. Ah, coloca um tom mais alto. Coloca um tom mais baixo. Você tá mexendo na tonalidade da música. A música executada é a mesma, só que você quer em tonalidades diferentes, dependendo da voz da pessoa que esteja cantando. Mais alta ou mais baixa. E esse é o nosso Bzinho. Agora, olha o nosso Czinho. Deixa eu tirar esse cara aqui. Deixa eu tirar esse cara aqui. Vamos colocar um Czinho. Aqui dentro eu vou colocar seno de 2 vezes X. E aqui eu vou colocar seno de... Vou colocar 0,2 vezes X. Acho que não pode ser vírgula. Deve ser 0,2. Isso aí. Observe. Quando eu coloquei seno... A verdinha é a padrão. Quando eu aumentei o valor daquele coeficiente M, a minha onda ficou com um período mais curto. O período normal dela, a verdinha, o normal, equivale a 2π. E 2π, 2 vezes 3.14, 6,28. 2π. Agora, quando eu coloquei um Mzinho igual a 2, aumenta o M, diminui o período. Ou seja, ela cumpre as quatro fases do gráfico num período de tempo menor. Aumenta o M, diminui o período, diminui o tempo que ela leva para cumprir o seu ciclo. Ok? Agora, se eu diminuo o valor de M, aumenta o período. Aumentar o período é aumentar o tempo que ela leva para cumprir o ciclo dela. Observe que aqui eu não consigo nem ver o final do ciclo. Ela está bem esparramada. Ela cresceu, diminuiu, continuou diminuindo e depois ela finaliza aqui na frente. E depois tudo se repete. Então, Mzinho tem a ver com o período. O tempo que a onda leva para cumprir o seu ciclo completo. Ok? Que é passar pelas quatro fases do gráfico. Jóia? Isso aqui tem a ver com, na música, com, por exemplo, a mesma música, se ela é mais grave ou mais aguda. Ok? Alguém já viu pegar um áudio, por exemplo, e o cara acelerar, por exemplo, acelerar o vídeo. Aí a voz da pessoa fica assim... Ou seja, se acelerou o processo. Então, o período está mais curto. Significa que você está cumprindo aquele vídeo, o áudio, num tempo mais curto. Então, o período diminuiu. Por isso que fica mais agudinho, mais fino. Agora, na rotação baixa, igual procurando o Nemo, quando o cara vai falar em baleias. É isso que é aumentar o período. Ok? Gostou do baleias? Fala na moral. Vocês gostaram do baleias? Beleza? Então, são as características do nosso gráfico. E aí, Natália, finalizando com a sua pergunta, observe agora o que acontece com o nosso D. Eu vou colocar x mais 5. E aqui eu vou colocar x menos 3. Ok. Natália, parece que nada se alterou. Mas observe comigo. A função verdinha é nossa padrão, seno de x. A função azulzinha, eu coloquei uma defasagem positiva. x mais 5. Mais 5. Observe que o gráfico... Minha pergunta para você, Natália. Pena que eu não consigo... Aliás, acho que eu consigo escrever assim. Anotate. Natália, se você comparar a função verde com a função azul... Deixa eu tirar a vermelha aqui por enquanto. Como é que eu tiro isso aqui? Deixa eu tirar a vermelha. Compara comigo a azul com a verde. Natália, a azul em relação a verde está adiantada ou atrasada? A azul... Adiantada. Ela está adiantada. Eu sabia, porque os nossos olhos nos traem, Natália. A azul em relação a verde está atrasada. Sabe por quê? Pelo seguinte. Observe comigo. Observe que a função verde, ela atinge o seu ponto mais alto, a sua crista, em um certo tempo aqui no meu eixo x. Já a função azul vai atingir o mesmo local, a crista, em um tempo posterior à da função verde. E se você pegar qualquer outro local, por exemplo, a verde cresceu, desceu, voltou para o nível intermediário. A função azul vai chegar no mesmo ponto sempre um pouquinho depois. Então, é muito comum a gente se confundir com relação à defasagem da função trigonométrica. O que a gente enxerga estar mais à frente, na verdade, está atrasada em relação à nossa onda de referência. Então, mais 5 defasagem positiva, a onda está atrasada. Agora, olha o contrário aqui. Estou finalizando para não passar muito do horário. Olha lá, Natália. Agora, as duas aqui novamente. Ok? Esse menos 3 sacaneou, porque parece que elas estão muito... Deixa eu diminuir isso aqui. Menos 1. Ok. Menos 1. Menos 1. Pô, parece que não alterou nada. É exatamente o mesmo ponto, parece. Que sacanagem. Deixa eu botar outro valorzinho para ficar mais fácil da gente enxergar essa defasagem. Está aqui. Pronto. Chega. Em relação ao M, se M aumenta, o período vai diminuir e o comprimento de onda diminui também. Exatamente. Ela fica mais estreita. É, a oscilação fica menor. A oscilação... O comprimento. O comprimento da oscilação. O comprimento de onda é menor. A oscilação não. A oscilação não tem a ver com M, não. A oscilação é ir para cima e para baixo. Tem a ver com B. Amplitude. Tem a ver com B. É porque eu estou tentando explicar de uma forma que as ondas ficam mais largas, entendeu? Só que eu vou deixar o comprimento de onda. Isso aí tudo bem. Ótimo. Aí tudo bem. O M tem a ver com o comprimento de onda. A onda fica mais larga quando o M é mais baixo. Você diminui o M, a onda fica mais larga. Por quê? Você está aumentando o período, aumentando o tempo que ela leva para cumprir o seu ciclo. Ok? Beleza. Se você diminui... Se você aumenta o M, o período diminui. A onda fica mais estreita. Porque você diminui o tempo que ela leva para cumprir o ciclo. É a voz fininha das gravações em alta rotação. E o baleês quando você tem baixas rotações. Ok? É isso aí. Bom, tinha muita coisa para falar. Ainda tem muita coisa para falar. Não terminou a parte teórica ainda. Então, na sexta-feira, eu volto na defasagem. Embora seja algo quase que irrelevante no momento. No momento oportuno. que é? Obrigado.